Oi galera, tudo bom? Hoje esse vídeo não é de maquiagem, não é de comprinhas, mas eu peço para quem estiver assistindo esse vídeo que assiste até o final, porque na verdade eu queria pedir uma coisa para vocês, através desse canal, através dessa mídia que eu consigo conquistar com muito carinho de vocês, para quem gosta do meu trabalho, para quem gosta dos vídeos que eu faço, com o maior prazer, e eu vim aqui de uma forma de fazer um pedido para quem está passando por uma situação assim como eu. Na verdade a gente sempre acaba dizendo que nunca vai acontecer com a gente, a gente vê na televisão, a gente vê um amigo nosso, pessoas próximas, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E eu realmente estou passando por uma situação muito ruim na minha família, onde uma prima minha, que tem apenas 27 anos, está com leucemia. E leucemia nada mais é um tipo de câncer que atinge a medula óssea. E eu vim aqui pedir para vocês que estão assistindo que contribuam de certa forma para salvar não só talvez a vida da minha prima ou a vida de qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer mulher, qualquer mãe que esteja numa situação dessa. É muito ruim a gente ter que passar por uma situação desse tipo, para ter que se sentir solidária ou, nossa, cair a ficha e falar, nossa, quantas pessoas devem estar passando por isso, já passaram por isso. É muito ruim mesmo. E assim, é uma coisa tão simples, qualquer um pode fazer para você contribuir, para você de repente ser uma futura doadora de medula óssea, que pode sim salvar uma vida. E que infelizmente a probabilidade de chance de ser 100% compatível é de 0,01%. Então assim, eu espero mesmo que as pessoas que assistam esse vídeo, poxa, se cada pessoa que assistisse pelo menos conseguisse ou fosse, de repente, contribuir com apenas 5ml do seu sangue, com certeza já ficaria muito grata. Porque, com certeza, muitas vidas poderiam ser salvas por causa disso. E é uma coisa tão simples. Qualquer pessoa pode ir, a pessoa que fizer doar esse sangue de 5ml, 5ml de sangue, fica cadastrado no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula. E caso seja compatível com alguém, não só, assim, qualquer pessoa, isso é tanto nacional ou internacional, aqui do Brasil ou fora do Brasil, isso fica registrado, né? E caso você seja compatível, eles ligam para saber se vocês têm interesses, de repente, de fazer essa doação. E caso que sim, é feito uns exames para saber se está tudo certinho. E aí sim, é feito um procedimento que não sente dor. E com certeza você vai estar ajudando a salvar alguém. E assim, a probabilidade é mínima, sabe, de você ser compatível com alguém. Mas imagina se cada brasileiro, se cada pessoa do mundo fizesse isso. Com certeza, poxa, a gente tem que agradecer ainda a tecnologia, a medicina que está avançando cada vez mais. E hoje isso é possível. Então, que as pessoas pudessem ter pelo menos uma noção e pudessem ter esse sentimento de solidariedade com o outro. Não para doar órgãos, assim, que falecer, mas assim, de repente, contribuir em vida com isso. E é muito simples. Então, qualquer pessoa, você que tiver isso, se você tiver disponibilidade de um tempinho que é mínimo. E no... eu sei que é... eu vou ver aqui... Por exemplo, no Inca tem aqui, eu sei que no Rio, no Inca tem. Então, você pode fazer na sua cidade, você pode fazer em qualquer lugar para ficar cadastrado. É no Hemocentro, né? Que é de sangue. E você fica... vai lá... Eu quero... você chega lá e fala, eu quero fazer uma doação de sangue para a medula óssea. Você vai retirar 5ml do seu sangue e vai ficar cadastrado lá. Pronto. Caso você esteja compatível com qualquer pessoa do mundo, eles vão entrar em contato com você. E assim... É... É complicado. Eu... eu... Eu estou pedindo isso porque, infelizmente, uma pessoa da minha família está passando por essa situação. Claro que eu não queria que estivesse acontecendo isso. Eu queria estar podendo esse recado sem que isso estivesse acontecendo. Mas eu não venho aqui para pedir ou para ter um sentimento de pena de qualquer um de vocês. Muito pelo contrário. Porque eu tenho muita admiração pela minha prima. Ela é uma pessoa guerreira. Tem uma filha pequena, linda. E assim... É... Eu, às vezes, me passo pela situação de querer ver minha filha crescendo. De um dia poder entrar e ver ela casando. De ver ela fazendo uma formatura. Enfim... É assim como muitas pessoas, crianças, jovens que passam por essa situação. Para quem conhece o Inca aqui no Rio de Janeiro. É... Eu já frequentei muito lá. E é assim... Crianças novinhas, sabe? Passando por esse tipo de situação. Mães que vão todo dia ir lá. Para levar os seus filhos. Que estão doentes. E mesmo assim não tiram o sorriso da cara. E é a mesma coisa que eu sinto pela minha prima. Uma orgulho absurda. Porque ela está trabalhando. Ela está tomando a medicação. Mas ela está lá guerreirona, sabe? Sendo esperança que... Que algo de bom aconteça. Então assim... Nada nessa vida é por acaso. As pessoas não podem se abalar por determinada situação. Mas muito pelo contrário. Aprender com a situação que está acontecendo com a gente. Apenas isso. Então assim... Eu fico imensamente grata para quem estiver assistindo esse vídeo. Puder assistir até o final. E puder de certa forma dar a sua contribuição. A sua solidariedade. É porque eu não estou pedindo para mim. Nem estou pedindo para minha prima. Mas estou pedindo para qualquer pessoa. Que estiver, de repente, se identificando com esse vídeo. Que estiver passando lá do outro lado do mundo. Enfim. E... Quem sabe a gente pode mudar essa história. A gente pode, de repente, salvar uma vida. E... Às vezes a gente salva vida com doação de sangue. A gente deixa lá o nosso... Porque pode também aproveitar o meu centro. Fazer doação de sangue. A gente deixa lá o nosso sangue. Para qualquer pessoa que precise. Que seja compatível. E isso... Como mais uma vez eu digo... Não é só feito nacionalmente. Mas internacionalmente. Então... Se você estiver nos Estados Unidos. Na Argentina. Se você estiver na Alemanha. Onde você quer que esteja. Você pode estar fazendo isso. E... De repente mudar a história. Não só da minha prima. Mas de qualquer pessoa. Então, assim... Eu só queria mais uma vez agradecer. A quem estiver assistindo isso. A quem puder, de certa forma. Ajudar. Infelizmente, não era uma situação que eu queria estar passando. Mas... Independente disso. Eu... Acho que eu farei isso para qualquer pessoa. Independente se uma pessoa da minha família. Ou um ente querido. Uma pessoa. Um amigo próximo. Estivesse passando por essa necessidade. Que... Assim... Eu só tenho um... Eu acordo todo dia. E agradeço a Deus. Por... Ele ter... Me deixado nascer perfeita. Vamos dizer assim. Com os braços. Enxergando. Com as minhas pernas. Infelizmente, acontecem coisas nessa vida. Fatalidades. Que a gente pode perder algum tipo de coisa. Mas que a gente vai dar mais valor. E assim... Eu admiro muito essas pessoas. Que não são diferentes. Não existe diferença. Nós somos filhos de Deus. Como qualquer um. Simplesmente. Pode ter nascido sem uma perna. Mas que... Poxa. Tem... Tanta garra. E é tão corajoso. Tanto quanto a gente que nasceu andando. Ou que a gente nasceu enxergando. Então assim. É porque a gente não dá valor. Para o que a gente tem. Isso é quando a gente perde. Em todos os sentidos. Então assim. Mesmo que você não ajude. Mesmo que... Você não possa. Porque é normal. A gente tem a nossa vida. Que é uma correria. Enfim. Mas que pelo menos você. Possa acordar todo dia. Agradecer. Por tudo que Deus te deu. E por tudo que Deus te dá. Porque... Às vezes é muito ruim. A gente aprender. A dar valor. Só quando a gente perder. Então é isso. Mais uma vez eu agradeço. É... Eu estou torcendo. Para que a doação. Pode ser feita. Para qualquer pessoa. De 18 a 55 anos de idade. Que nunca teve. É... E não tem câncer. Então assim. Quem puder contribuir. Mais uma vez eu agradeço. Quem quiser alguma informação. Melhor a respeito. Pode me mandar um e-mail. Pode deixar comentários. Que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigada. Mais uma vez. E é isso. Um grande beijo. Tchau. Tchau.